Olá, periquitas! Cadê essa periquita linda da Gil? Periquitas, hoje eu vou ensinar pra vocês mais uma das nossas dicas caseiras. Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e vem fazer parte dessa nossa grande família. Então, o beijo da nossa periquita VIP de hoje vai para a rouba Gabriele Cris. Ela fez uma das nossas recetas caseiras e ficou um arraso. Mulherada, vocês estão arrasando, estão superando a sua mestra. Então, periquitas, vamos ao vídeo? Então, periquitas, eu vou ensinar vocês a fazer um creme finalizador caseiro. Pra gente fazer esse nosso finalizador, nosso living caseiro, creme de pentear, vamos precisar de duas colheres de condicionador. Água filtrada, na mesma quantidade. A gente vai colocando água aos pouquinhos, até o ponto, periquitas, que vocês acham que tá, que essa consistência vai ficar boa pro cabelo de vocês. Pode usar as cacheadas, as que tem cabelos ressecados. É um creme multifuncional, porque ele vai tirar o frizz, ele vai deixar o seu cabelo com aspecto de hidratado, sem estar pesado. Como as cacheadas pedem demais, a dica eu trouxe pra vocês. A gente vai colocar uma colher bem cheia de óleo de coco. Uma a duas. Se for pras cacheadas, coloca duas. E se não for pras cacheadas, coloca uma. Pra vocês cacheadas que fazem afetagem, é maravilhoso. É um creme que vai hidratar, vai proteger e vai deixar o cabelo sem estar com aspecto pesado. Então, periquitas, espero que vocês tenham gostado da vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram, que é o Gemara Carvalho Oficial. E me mandar a dica de vocês. Um grande beijo, periquitas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!